É hora da gente atualizar os dados da Covid-19 em Três Lagos, porque infelizmente os dados são tristes, mortes continuam sendo registradas pelo novo coronavírus e o Isael chega agora com os detalhes pra gente. Isael, infelizmente mais quatro óbitos registrados aqui em Três Lagos pelo novo coronavírus. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana, novamente, infelizmente, né Ana? Com isso, com esses quatro óbitos, Três Lagos já totaliza 11 óbitos em decorrência à Covid-19 neste ano de 2022. É uma pena, a gente fica muito sentido em ter que noticiar essa realidade aqui em nossa cidade. Bom, vale lembrar também que desde domingo a Secretaria Municipal de Saúde não emitiu boletim por conta de problemas técnicos com o sistema do Ministério da Saúde. Então, vamos começar trazendo essa triste realidade que são esses quatro novos óbitos por Covid-19, sendo que três ocorreram no dia 6 de fevereiro e um no dia 8 de fevereiro, sendo-se três homens e uma mulher. Um deles tinha 77 anos, quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, diabetes. O outro homem, de 48 anos, tinha hipertensão, insuficiência renal aguda, e o último homem, com 70 anos, tinha diabetes e hipertensão. A mulher tinha 87 anos, tinha o quadro de diabetes, hipertensão, cardiopatia renal crônica. Dos quatro óbitos, três tinham o esquema vacinal completo e apenas um incompleto. Porém, essas diversas comorbidades aí, pré-existentes, fragilizaram o quadro de saúde dessas pessoas. As famílias, o nosso, as condolências. Bom, vamos aos números... Aí o boletim de ontem, Ana, também registra 488 novos casos aqui em Três Lagoas. 488 novos casos foram confirmados aí, aqui em Três Lagoas. E os números dos hospitalizados também não reduzem, viu? No Hospital Auxiliadora, a enfermaria pública tem quatro pessoas confirmadas com Covid-19. A enfermaria particular, duas pessoas com Covid-19 confirmadas. A UTI pública, três casos suspeitos, aguardando o resultado dos exames, e três pessoas confirmadas com a Covid-19. A UTI particular, um caso confirmado. Hospital Cacemes, na enfermaria, um caso suspeito e duas pessoas confirmadas. A UTI também existe uma pessoa internada confirmada com a Covid-19. E na UPA, cinco casos suspeitos e três confirmados. Totalizando, então, assim, o número de pessoas hospitalizadas, 25 pessoas estão hospitalizadas em decorrência à Covid-19. Ana. Ana.